Chegou o momento de a gente poder fazer a alimentação dos encanamentos Que diz respeito aqui a hidráulica de água fria A gente está nesse momento posicionado aqui para fazer o posicionamento do encanamento Só que infelizmente não houve o cuidado na hora dos trabalhos Eu não sei quem quebrou Mas infelizmente esse ponto aqui já havia sido vistoriado anteriormente Na retirada do madeiramento do baldrame Todos os pontos foram conferidos Então no andamento da obra foi quebrado Só que isso aqui está dentro do baldrame, esse encanamento A gente vai ter que cortar toda essa parte aqui Já está rebocada Quer dizer, o trabalho perdido E agora nós temos esse retrabalho aqui Então eu estou filmando aqui para mostrar E a gente tem que fazer a transferência de responsabilidade A pessoa que quebrou Ou o responsável Por essa obra aqui tem que Tem que assumir essa responsabilidade aqui Porque a nossa parte a gente fez E agora a gente chegou para ligar aqui E não tem como ligar porque está quebrado Foi quebrado, tá Então eu estou filmando aqui para mostrar E eu quero saber como é que a gente pode fazer essa situação aqui Valeu